Então gente, eu vou estar imprimindo alguns tamanhos da fantasia da Minnie Vou estar baixando aqui do grupo temático E vou estar ensinando a imprimir, tá? Ensinando a baixar, ensinando a imprimir Algumas fantasias aqui, vou estar ensinando vocês Tem algumas pessoas pedindo, então vou estar passando pra vocês isso, tá? Vamos em mídias aqui, dados do grupo Vamos em mídias, links e documentos Vamos em documentos Vamos esperar carregar Carregou, ó Fantasia da Minnie RN Vou baixar Vou vir aqui e vou baixar Tá ali, baixou Aí eu vou vir aqui e mostrar na pasta Vou abrir ela daqui da pasta Abrir aqui No Adobe Aclobat Render, né? E agora eu vou imprimir ela Esse é o RN Do Mickey, tá? Ó, do Mickey vai dar 4 a 4 Tamanho 419,95 por 593,94 milímetro, tá? Esse milímetro, tá? Vocês sempre reparem isso aqui Se tá dando esse número aqui E se tá na escala 100%, tá? Se a escala tá em 100% aqui Se a escala não tiver em 100% Aí vocês coloquem 100% aqui, tá bom? Então, é isso que tem que fazer O RN da fantasia do Mickey Vai dar 4 a 4, tá? Então, RN do Mickey 4 a 4 Vamos para outra fantasia Vou para o... Vamos para o tamanho 3 do Mickey, tá? Mostrar na pasta Mostrar na pasta Aqui Imprimir Tamanho Tamanho real Saiu para fora Poster 4 a 4 também Então, até o tamanho 4 do RN Até o tamanho 4 A fantasia do Mickey Vai dar 4 a 4 Olha aqui em cima Os tamanhos que tá dando Escala 100% Vamos ir Até agora Vamos pegar uma maior Vamos pegar Tamanho 6 Vamos pegar tamanho 6 Do Mickey Fantasia do Mickey Depois nós vamos fazer Com a fantasia da Amenei, tá? Isso aqui que eu fiz Aqui vocês nunca fazem, tá? Eu abri direto no browser Não pode Tem que mostrar na pasta E onde salvou Vamos imprimir Tamanho Tamanho real Poster Vai dar 8 a 4, tá? O 6 vai dar 8 a 4 Olha as numeração aqui Então, eu acho que com essas Com essas numeração que eu mostrei para vocês Já dá para vocês Saber quanto que vai dar mais ou menos de folha, né? Então vai dar de 4 a 8 a 4 Vamos ver o tamanho 8 aqui Para a gente já Ver quanto de folha vai dar no total, né? Mostrar na pasta Vamos imprimir 9 a 4, tá? Então Do RN O 4 ao 5 vai dar 4 a 4 E depois vai aumentando Até chegar 9 a 4 Esse é o máximo de a 4 Que vai dar na fantasia do Mickey Agora vamos imprimir A fantasia da Amenei Vamos lá Ó, fantasia da Amenei Vamos começar com o RN Mini RN Vamos lá Mostrar na pasta Aqui, ó Fantasia Mini RN Vamos imprimir Tamanho Tamanho real Poster 2 a 4, tá? A Cláudia está tendo problema que A fantasia dela está dando 4 a 4, né? Até eu pedi para ela medir para mim Os moldes Para ver se está dando certo Acho que ela esqueceu E então Cláudia Deve ser A configuração da impressora Eu lembro que Teve uma menina Que teve um problema Que a impressora dela Estava imprimindo em mais folhas Eu não lembro se é desse grupo Ou é do outro grupo A menina Ela conseguiu Arrumar a impressora Então eu peço para ela Eu não lembro o nome dela Mas eu peço para ela Ajudar aí a gente Nesse problema que a gente está tendo O que está acontecendo Com a impressora da Cláudia É que ela está dividindo em 4 Está dando 4 a 4 E daí O molde está ficando maior por si Né? Então essa é a configuração Da impressora mesmo Porque aqui está dando 2 a 4, ó 2 a 4 Na escala 100% Né? E nesses tamanhos aqui Né? Essa 2, 9, 6 296,97 Por 419,95 milímetros Né? Então Essa tem que dar 2 a 4 aqui Né? Se ela imprimir mais folha Vai gastar E estiver dando O mesmo tamanho O molde estiver ficando No tamanho certo Beleza Agora se está mexendo No tamanho do molde Aí não está Está errado Tá bom? Então O RN da Mini Da 2 a 4 Ok? Vamos lá ver Outro Fantasia da Mini Vamos pegar O 3 Vamos pegar o 3 Vamos ver quantas a 4 vai dar Na Mini, tá? 3 Mini e 3 Vamos imprimir Tamanho 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 real Poster O 3 está dando 4 a 4, tá? O 3 dá 4 a 4 Tá bom? Escala 100% Aqui tudo certinho Vamos para o outro Então Vamos pegar o 2 Para ver como que vai sair o 2 Vamos Mostrar na pasta Imprimir 4 a 4 2 4 a 4 Vamos pegar 1 Mostrar na pasta 1 também vai dar 4 a 4 Vamos pegar o 0 Então RN 2 a 4 Mostrar na pasta Esse é o 0 Então o RN é 2 a 4 E do 0 Até o 3 Que a gente foi até agora Dá 4 a 4 Vamos ver agora Os demais Então vamos pegar o 4 Para ver Quantos a 4 vai dar 6 a 4 Tamanho 4 vai dar 6 a 4 Vamos para o 5 Vamos para o 5 O 5 O 5 vai dar 8 a 4 Ok? Então é isso, tá gente? Aí vamos para o 6 Vamos ver o 6 8 a 4 Então gente O RN vai dar 2 folhas O 0, 1, 2, 3 Vai dar 4 folhas O 4, 5, 6 e 7 Vai dar 8 folhas E o 8 vai dar 9 folhas Então Esses são A fantasia da Mini É o quanto vai dar de A4 Tá bom? Então eu espero ter ajudado vocês Tá bom? Beijos Tchau, tchau Até a próxima Tchau Tchau Tchau